Essa mina quando passa, ô menina do mundão Vai no calçadão da praia, rebola no popozão Deixa os cara tudo doido, no baile funk a noite toda gostosa Dança e chama atenção, vem de costa, roça gostoso Empinando o popozão, vira, vira de frente Sensualizando na batida do funkzão Vira de costa, dança gostoso Ô menina do mundão, vira, vira de frente Sensualizando na batida do funkzão A novinha, ae novinha A novinha, ae novinha Joga essa bunda, joga essa bunda Joga essa bunda e não para Joga essa bunda, joga essa bunda Joga essa bunda e não para Joga essa bunda, joga essa bunda Joga essa bunda e não para Essa mina quando passa Ô menina do mundão Vai no calçadão da praia, rebola no popozão Deixa os cara tudo doido, no baile funk a noite toda gostosa Dança e chama atenção, vem de costa, roça gostoso Empinando o popozão, vira, vira de frente Sensualizando na batida do funkzão Vira de costa, dança gostoso Ô menina do mundão, vira, vira de frente Sensualizando na batida do funkzão A novinha, ae novinha A novinha, ae novinha Joga essa bunda, joga essa bunda Joga essa bunda e não para Joga essa bunda, joga essa bunda Joga essa bunda e não para Joga essa bunda, joga essa bunda Joga essa bunda e não para